Prepare-se para a dança! Sábado, dia 18 de maio, Itatiba será palco de mais um Super Show Internacional. E dessa vez com uma das melhores vozes da Dance Music Mundial, Heavy Goffin, former Lascaux singer. Diretamente da Bélgica, na festa especial Flashback Internacional by Babel. Dia 18 de maio, no São João Futebol Clube, em Itatiba. E mais, Tias for Fears Experience. A mesma banda que tocou na festa de 30 anos da Babel, agora com show completo. 18 de maio, Heavy Goffin, Tias for Fears Experience. E DJs convidados, ingressos e mesas à venda da Secretaria do São João. Marajá Calçados, no centro. Ou pelo site ntkingressos.com.br Realização Babel